O gás de cozinha tem sido um dos vilões nas despesas básicas do brasileiro. Isso porque nos últimos 12 meses o botijão, por exemplo, teve uma alta de 21%. Para manter o ponto de lanche funcionando, o seu Francisco precisa comprar em média 13 botijões de gás por mês. Ele compra cada um por cerca de R$ 110,00 e troca cada dois dias a depender da movimentação dos clientes. Em janeiro de 2021, ele contou que comprava por R$ 55,00. É agosto e o valor dobrou. O gás eu comecei nessa luta em 2004, eu pagava R$ 25,00 no bujão de gás. Eu cheguei em 2021 pagando R$ 55,00 e hoje eu pago R$ 110,00. Então, eu vendia um lanche no ano passado de R$ 4,00 e hoje eu vendo de R$ 5,00. Lidar com os preços é um problema, principalmente para quem vive de pequenos serviços. É o caso de dona Neuracir. Como o aumento no preço do botijão de gás tem influenciado no preço dos salgados, bolo, enfim, do que a senhora comercializa aqui nesse ponto? Tem ficado muito difícil as coisas, né minha filha? Na verdade tem que ser dito, que é para a gente, olha, eu não tenho dinheiro de governo, não tenho aposenta, eu vivo disso aqui. O meu ganho é daqui, ganhando é daqui, todos os dias eu estou aqui nessa luta. O gás de cozinha substituiu a energia elétrica no papel de vilão do orçamento doméstico. Por exemplo, nos últimos 12 meses o gás de botijão acumulou alta de 21,36%. Os dados são do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, liquefeito de petróleo. A pesquisa também constatou que o gás encanado acumulou alta de 26,29% no mesmo tempo. Ambos subiram mais que o dobro da inflação no período, em 10,07%. E para não perder a clientela é preciso se ajeitar aqui e ali, porque quando chega o final do mês, é necessário ter dinheiro para pagar as contas. Muito difícil mesmo, filho. Bom, hoje mesmo foi um dia que eu comecei do zero mesmo, pedindo adeus aqui para que venha sair, porque nem o salgado não paguei hoje. E a coisa que eu não deixo é fiar de hoje, ficou. Eu não consigo repassar para os meus clientes o aumento que vem tendo no gás, porque se o povo tiver que repassar, tiver que vender um lanche, digamos assim, de 10 reais, ninguém vai comprar. Então a gente tem que arcar com essa despesa e tem que ir tentando, debrando a situação e pedindo adeus para ir sobrevivendo, porque é muito difícil trabalhar diante de uma inflação dessa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto